E aí E aí a gente vai embarcar na escadinha quebra-feita bem baixo Uma draga, o caralho tá bem baixo, vai ser fácil de subir Subindo as autoridades portuárias, os prefeitos da cidade Boa tarde Já estamos a bordo da draga É isso aí pessoal, agora a gente vai conhecer um pouquinho aqui Da draga que está fazendo a dragagem no canal portuário É a primeira vez embarcando a bordo da draga Aqui do canal portuário Bem que o dia colaborou hoje, está um dia bem bonito Dá para pegar umas imagens bem legais Aquelas imagens aéreas que a gente fez, parece ser tão pequena a draga Mas entrando nela aqui, é grande As tubulações Os dutos estão no fundo do rio agora Os dutos estão lá no fundo do rio, vai começar a puxar Estamos por dentro da draga Tem alguns degraus para subir aqui rapaziada Na draga a gente vê alguns quadros Porto do swap É no porto do Tajaí aí também, mas eu passei e esqueci de mostrar A gente está na sala de comando da draga do navio Olha quanto equipamento tem aqui pessoal Eu acho que esse é o maior passadiço que a gente filmou para o canal até agora Acabamos de chegar aqui na torre de comando Esse aqui é o radar do navio A gente sempre mostra os nossos vídeos O radar do navio fica lá em cima girando Então é aqui que aparece dentro do passadiço Aqui mais um monte de comando no painel Como a gente acabou de chegar aqui O comandante vai se reunir com a gente O comandante da draga Vai passar algumas instruções Bem como dar as boas-vindas para a gente também Mais um radar É um mapa para a sua própria segurança E caso alguma coisa aconteça A draga já está com a cisterna cheia Então nesse exato momento ela vai recolher os dutos Que são esses braços guindastes Que a gente consegue ver daqui mesmo São dois Um aboréste e outro a bombordo Agora um detalhe rapaziada Reparem na boca, nos tubos A quantidade de lixo que fica presa Isso tudo estava no fundo do rio Imagina a quantidade de lixo que passa pelos tubos da draga E estão na cisterna do navio Agora um outro detalhe Quando a cabeça da dragagem estiver arriada no navio Os tripulantes irão recolher essa sujeira E vão colocar em uma bolsa de lixo Para um descarte apropriado Agora estamos passando a boca da barra E indo para um local chamado Bota Fora Que é onde a draga vai jogar esse lodo Que ela recolheu do fundo do rio Aqui a gente consegue ver certinho o encontro do rio Itajaiaçu com o mar A água do rio Uma água mais turva E a água do mar Uma água bem mais clara Uma água bem verde Está bem bonita aqui a cor do mar hoje Vocês estão vendo essas pequenas partes laranjadas Nos dois bordes da draga Cada um deles é um pistão Então são eles que abrem e fecham as comportas no fundo da draga Então as comportas se abrem E o material dragado cai no fundo do mar E depois elas se fecham novamente Já que aquelas duas partes brancas na proa da draga Servem como chaminé Agora nós estamos parados num local chamado Bota Fora Que é onde a draga para Para jogar o material recolhido do fundo do rio Nós temos dois locais Bota Fora Um em frente à Praia Central de Navegantes E o outro em frente à Praia Brava em Itajaí Que é onde a gente está parado Reparem bem essa mancha escura nas águas do mar É justamente esse material dragado Logo logo desaparece essa mancha Logo logo vai para o fundo do mar Vamos ali na frente que eu quero mostrar a direção que fica a Parada Draga Ali na frente a gente vai conseguir ver bem Para lá é a Praia Brava Um pouco à direita é o Canal Portuário E do lado esquerdo para lá a cidade de Balneário Camboriú Agora eu estou puxando um zoom para a gente ver os navios que estão fundeados Aquele azulzinho lá é o MSC Leandra que eu já filmei para o canal Olha a quantidade de navio que está aqui parado esperando para entrar no Porto de Itajaí e Porto Navegantes Eles ficam nessa área ali, chamada área de fundeio E ali fica o operador de dragagem do navio É ele que controla todo o processo de dragagem Ele controla a descida dos braços, do duto até o fundo do rio Controla a sucção Quando abre a porta do fundo da draga É ele que faz isso, de fecha Então é tudo ele que opera Nesse momento ele está baixando o braço, o bombordo O duto, que vai fazer a sucção no fundo do rio Estamos passando pelo canal externo agora O canal externo do Complexo Portuário Para fazer a dragagem nessa parte, nessa área E aí é ele que vai dando esses comandos Não é o timoneiro O timoneiro fica em outra parte do navio que a gente vai mostrar também Ele tem a profundidade que ele está colocando estubos Olha lá comandante, 14.76, 15 metros Nesses computadores ele consegue saber a profundidade que estão os dutos A capacidade de carga na cisterna da draga Estou dando um zoom agora para vocês verem o que ele consegue ver no computador ali Dá para ver bem a cisterna da draga, a quantidade de cargas E o timoneiro que controla o navio fica aqui Agora nós vamos descer da embarcação Nossa carona já está chegando Vai encostar ali na draga Passar pela porta Essa porta aqui tem que segurar Senão ela vem com tudo na nossa cara Vamos saindo aqui para fora do lado externo da draga Já estamos de volta no canal portuário A gente estava no canal externo E agora estamos voltando Então ela vai recolher mais um pouco aqui Já está quase cheia A cisterna Daqui a pouco ela já volta Então ela vai fazer o giro aqui E vai retornar lá para o bota-fora Fazer o mesmo processo E ela faz isso pelo menos umas 12 vezes por dia E isso aqui é a baleeira do navio Bote salva-vidas A gente não vai lá na proa Mas eu já tenho um vídeo da draga aí no canal com o drone Então vocês podem assistir o primeiro vídeo que a gente gravou Dá para ver todo o converse, toda a proa da draga E aí pessoal, vocês gostaram da nossa visitação na draga? Gostaram, curtiram aí o passadiço do navio? Coloca nos comentários para a gente saber Cuidado aqui para não cair um tombo aqui com a nossa câmera O calado dela já está bem baixo novamente O pessoal está descendo lá ainda Pessoal, qualquer coisa, nosso Instagram também está aí LeandroLS01 Sigam a gente lá também Estamos aqui para ajudar vocês Sem qualquer informação, dúvidas que vocês tenham E vamos embora Espero que vocês tenham curtido o vídeo pessoal Um grande abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí